Boa noite, gente. Peço perdão pelo atraso. Passei o dia na casa da minha mãe sem voltar pra casa, então pude começar a fazer essa novena no momento que eu entrei em casa, que foi agora, nessa hora da noite. Hoje é domingo, 16 de outubro, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prontos pra começar mais um dia da nossa novena abençoada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. 1 Coríntios 13, 3 José terminou hoje mais uma encomenda de móveis, e a família que encomendou elogiou bastante o trabalho dele. Fomos comunicados de que nesta semana teremos de pagar os impostos para o Império Romano. José reservará dinheiro para quitar essa dívida. É uma quantia elevada. Existe uma revolta muito grande em nossa sociedade com relação ao pagamento desses impostos, mas não podemos fazer nada. Enfim, somos explorados. Fico imaginando como devem sofrer os mais pobres, pois não há como negociar. E as penas para quem não paga são severas. Levantar a voz em defesa da justiça pode fazer com que a mudança aconteça. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido ou agradeça a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada a você que me aguardou até esse horário e que a gente tenha uma semana bem abençoada, iluminada, que seja uma semana produtiva em todos os aspectos da nossa vida. E que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Tenham todos uma ótima noite e estivemos aqui mais uma vez, graças a Deus, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.